Quem dá a última palavra ao teu respeito Não é o homem nem a situação Nem muito menos o inferno determinará O final da tua história O destino da trajetória Somente Deus pode fazer o socorro Virar do alto, não perca a fé Deus está do teu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o seu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz, é Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o sim, o amém É Deus quem faz, é Deus quem faz O socorro virar do alto Não perca a fé Deus está pro seu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você Cria nisso e faz o seu milagre acontecer Quanto recursos você já não tem É Deus quem faz, é Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o sim, o amém É Deus quem faz, é Deus quem faz É Deus quem faz É Deus quem faz Quantos é que creem nisso? A última palavra é dele A última palavra é dele A última palavra é dele Só ele tem, só ele tem, só ele tem Todo poder, a última palavra é dele Declare isso meu irmão A última palavra é dele Não importa o que aconteceu Só ele tem a palavra Cria tão somente Só ele tem, só ele tem Todo poder, a última palavra é dele 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 Só ele tem, só ele tem Todo poder, a última palavra é dele Não importa a tua situação A última palavra é dele Ele disse, dá sua palavra A última palavra é dele A última palavra é dele Só ele tem, só ele tem Todo poder, a última palavra é dele A última palavra é dele Olha para alguém e diga isso A última palavra é dele Ah, mas não tem como A última palavra é dele Está no final da vida A última palavra é dele A última palavra é dele Jairo, para de incomodar o mestre A tua filha está morta Morta? Ela dorme Uhul A última palavra é dele Quando ele chega naquela casa e fala Dalita, come Uhul Ah meu irmão, olha o Deus que fez Diz-se, haja luz Ouve luz Haja o firmamento Ouve firmamento Olha que palavra poderosa E como a gente aprende lá da Betel A palavra está trabalhando A palavra que foi lançada para a tua vida Para a tua casa Ela não está morta A palavra está trabalhando Ele vai achar A última palavra é dele A última palavra é dele A última palavra é dele Ah meu irmão Só ele tem todo poder A última palavra é dele A última palavra é dele Não aceite O diagnóstico Não aceite palavras contra a tua casa Comece a declarar a palavra onde você estiver Deus é meu refúgio e fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Ah O Senhor disse na tua palavra que o Senhor levou sobre si Todas as minhas enfermidades Eu sou o que a palavra disse o que eu sou Eu tenho o que a palavra disse o que eu tenho Eu posso aquilo que a palavra disse o que eu posso Porque a última palavra É tua É tua É tua É tua Aplauda o nome do Senhor Oh glória Aplauda o nome do Senhor